Uma rotina de treinos pesada Márcia sofre de uma síndrome rara. A dona de casa encontrou na musculação um novo caminho para melhorar a saúde. A sessão de treinamentos para fortalecer os músculos foi um divisor de águas na vida dela. Eu faço fisioterapia desde que eu descobri que eu estava enfraquecendo. Então tem anos meu filho, entendeu? Que eu faço fisioterapia, porque eu não sabia o que era, mas eu tinha que dar uma solução para a minha vida. Aí o futuro meu, assim que descobriu, foi triste. Porque eu tive que parar de trabalhar na minha profissão, de fazer muita coisa. Só que você se reinventa, né? Na verdade é essa. É, e essa síndrome minha, ela é progressiva. Então, para amenizar você tem que fazer cirurgias. E no Brasil, na época, isso foi em 2014 que eu descobri realmente o que eu tinha. Aí eu fui investigar como era o tratamento. Então a cirurgia era diferente, era na coluna, não é tão invasiva. Com certeza vai melhorar, né? Mas você está se sentindo bem, está se sentindo bem. Eu sofro na hora do exercício, mas eu volto rápido. O interessante, gente, é o seguinte, tem que entender também no caso dela aqui, é a questão da porcentagem muscular, né Lucas? Que você estava explicando agora. Ela tem 17% apenas de massa muscular no corpo, que é muito pouco, pelo fator de idade e tudo mais. O que impede com que a pessoa faça exercícios do dia a dia, como agachar, levantar, abaixar para amarrar um sapato. E como pegar alguma coisa, compra no supermercado. O ideal da musculação é justamente isso, aumentar o percentual de massa muscular no corpo dela, tá? Tentar diminuir um pouco a taxa de gordura também, para ela ter uma vida mais saudável, mais ativa. Segundo os especialistas, fortalecer os músculos protege tendões, articulações e reduz riscos de lesões. Desenvolver o hábito de fortalecer a musculatura na vida adulta é fundamental para evitar o sedentarismo. E claro, prevenir a perda de massa muscular durante a velhice. Primeiramente, eu gosto de fazer uma avaliação funcional na pessoa, certo? Primeiro dia de aula, geralmente faço exercícios mais, como se diz assim, mais adaptativos, para ver como que é a questão do equilíbrio, a força que ela tem, como que ela realiza alguns exercícios naturais, como eu agachar, o afundo, como está a força dela. E a partir dali eu vou fazer um trabalho mais evolutivo, certo? Eu realizo a avaliação física também, no início, para ver o percentual de gordura, de massa muscular, tiro fotos e vejo qual que é o objetivo dela. Eu tinha muita dor na perna, aí eu nem tenho mais. Parei de tomar remédio, porque vai fortalecendo, né? Os músculos. Você vai percebendo a mudança no dia a dia, né? É, pelo, assim, eu tomava muito remédio para dor na perna, agora nem tomo mais. Então, quer dizer, é por causa disso, não é? Está me ajudando. Os médicos explicam que quando o assunto é especificamente a diminuição das dores musculares e das lesões, as atividades físicas têm muito a ajudar. Há o aumento da flexibilidade, previne lesões e traumas musculares, que em casos mais graves, tornam-se quase irreversíveis. Tem que ter cuidado. A saúde muscular é um reflexo da saúde corporal como um todo, né? Então, obviamente, se você tem uma pessoa que fuma, que bebe, que não tem um hábito de vida saudável, isso vai se refletir na sua composição corporal, né? Então, ele não vai ter uma musculatura saudável, ele não vai ter uma reserva muscular adequada. E a reserva muscular, ela é importante não só para o cotidiano, para o dia a dia das atividades físicas, mas também para a recuperação em processos de doença. Então, tanto o paciente clínico quanto o paciente cirúrgico, é importante que você tenha uma reserva muscular para sair bem na recuperação. O especialista faz uma alerta. Um paciente idoso com pneumonia, que é também um cenário muito clássico, se esse idoso não tem uma força respiratória adequada, ele não mobiliza bem a secreção. Se ele não consegue mobilizar, se ele não consegue espectorar, manter o pulmão limpo, essa pneumonia, geralmente, ela é mais arrastada, ela é mais difícil de ser tratada. Então, o paciente de qualquer faixa etária, principalmente os extremos, e aqui no caso idoso, por exemplo, que tem uma reserva muscular melhor, ele sai melhor da internação. Ele vence melhor um processo agudo de doença. Então, não somente ter uma reserva antes, mas o tratamento intra-hospitalar também é importante. Agora, por que será que alguns de nós odiamos fazer exercícios? E como podemos superar isso para aproveitar os benefícios vitais de colocar o corpo em movimento? São perguntas que a gente fica se fazendo. São planos e mais planos. O médico dá dicas. A gente não precisa de ser atleta de alta performance, né? A gente fica avaliando em corredores, maratonistas e tudo. Isso daí realmente é uma parcela muito seleta da população. Mas, de modo geral, se a população tiver hábitos saudáveis, horário para acordar, horário para dormir, uma boa noite de sono, uma alimentação adequada, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar o uso de cigarro e ter uma rotina, mesmo que básica, de exercício físico. Então, ah, preciso ir para a academia todo dia? Não, mas se você caminhar perto da sua casa mesmo, num condomínio, na rua, se você tiver o mínimo de estímulo, o seu organismo vai se manter ativo. Então, ou seja, músculo, eu dependo de energia. Então, eu dependo de alimentação adequada e eu preciso de estímulo adequado. Então, eu preciso de ter estímulo e comer adequadamente. Se eu não faço isso, o organismo vai poupar músculo. Então, o organismo, propriamente, já vai reduzindo a capacidade muscular do paciente. A musculação, ela é, como se diz, ela é a mãe de todos os exercícios. Se você vai fazer natação, crossfit, atletismo, você tem que fazer, primeiramente, musculação, para fortalecer e evitar até mesmo ter um futuro problema, como desgaste articular. O ideal seria sempre procurar um profissional adequado, tá, para estar te orientando. Porque até a musculação feita de maneira errada, ela também é lesiva. Então, se você vai para uma academia sem orientação nenhuma, a chance de você machucar é muito grande.